Oi, eu sou a Gabi e hoje vamos conversar sobre o novo filme da Disney, o live action de A Que Pena Seria ou como a maioria de vocês chama de A Pequena Sereia e que timing mais perfeito pra eu ter ficado ruiva, né, não foi de propósito mas, já que estamos aqui, eu posso falar que foi então no vídeo de hoje vai ter spoilers pra falar sobre A Pequena Sereia, o novo live action da Disney que eu já tive a oportunidade de assistir e eu já começo dizendo pra vocês que esse filme tá lindo muito bonito mesmo, eu tinha visto só o primeiro trailer e eu fiquei um pouco com o pé atrás, assim, por causa do trailer porque tava muito escuro, eu não tava gostando muito e, tipo, A Pequena Sereia, O Fundo do Mar é tão colorido, é tão bonito que eu fui muito, tipo, hum, não sei não mas aí o filme me surpreendeu muito nesse quesito e, como eu tava com a expectativa bem baixa do que eu ia encontrar lá eu acabei me surpreendendo positivamente então eu realmente gostei bastante do filme se você é fã da animação, que nem eu, sempre fui muito fã de Pequena Sereia você muito com certeza vai gostar do filme também muito com certeza é bom, né porque a história é basicamente a mesma tem pequenas alterações, é claro, né, porque é uma adaptação da animação, querendo ou não então tem algumas mudanças ali, mas as mudanças eu acho que elas foram bem positivas também então, por exemplo, uma das mudanças que fizeram é que a história vai se passar aqui pra região do Caribe, né na América Central então toda a ambientação do filme fora d'água é realmente uma pegada mais caribenha então tem toda a... não vou falar que é 100% a cultura, porque eu não entendo não é que eu não entendo, né, não conheço muito bem a parte da cultura caribenha mas eu senti essa vibe que eles queriam passar e eu gostei bastante disso, eu acho que trouxe uma proposta diferente pro filme trouxe uma cor mais legal, assim, sabe todo um ritmo mais gostoso também pro filme porque realmente parece que dá mais cor, tem mais música, é uma coisa mais leve, dançante combina mais com o musical também eu gostei bastante dessa alteração outra alteração que rola também, por exemplo, é o príncipe Eric ser adotado, né e ele tem só a mãe, eu não lembro se na animação tem o pai e a mãe não lembro nem se eles aparecem, na verdade mas tem a mãe do Eric e ela conversa muito com ele sobre da onde ele veio porque ninguém sabe a origem do príncipe e ele veio do mar e isso eu achei muito legal, né, porque provavelmente ele tava num barco e o navio naufragou e o bebê sobreviveu e aí recuperaram ele e o rei e a rainha decidiram tomar conta ali, né então tem toda essa questão dele ter vindo do mar que nem a Ariel e tal, eu achei isso muito bonitinho também deles colocarem no filme e falando de família, outra coisa que tem também aí de mudança um pouco pelo menos eu nunca entendi isso na animação, se já era isso ainda eu não sei mas as irmãs da Ariel, por exemplo, cada uma delas é de um dos Sete Mares elas meio que comandam os Sete Mares em nome do Rei Tritão então elas se juntam ali no começo do filme não porque é aniversário da Ariel, como é na animação que é tipo os 15 anos da Ariel, né, que ela vai ser apresentada pro mundo mas é porque é tipo uma lua especial que todo ano acontece e aí é quando a família se reúne pra passar o relatório de como tá cada mar, né como tá cada cantinho do mundo e aí você claramente vê que cada uma das filhas do Rei Tritão tem as características do lugar que elas vêm, né então tem uma das sereias, ela é mais branca e azul como se fosse a Elsa, porque ela vem lá do norte do mundo tem uma que tem uma pegada mais indiana porque ela tá pra aquele lado do mar e tal então eu achei bem legal essa contextualização das irmãs da Ariel também e Ariel é essa sereia que fica ali mais próxima do Rei Tritão ali pelo mar do Caribe mesmo e eu gostei bastante disso eu acho que fez muito sentido colocar as filhas dele como uma de cada mar e tal eu realmente achei muito bonitinho isso e a caracterização das sereias tá simplesmente linda e impecável e outra mudança que eles fizeram que eu achei muito legal e bem positiva foi que no final do filme, quando a Ursula é morta não é o Eric que tá pilotando o barquinho, mas é a própria Ariel e isso eu achei muito mais simbólico, muito mais legal acho que essas são as grandes diferenças além, é claro, de ter algumas músicas a mais, né então acrescentaram algumas músicas ali o filme tem por volta de 2 horas e 20 minutos então é um tempo relativamente bem maior que da animação o que faz sentido, porque a live action tem mais horas tem mais minutos do que a animação, né então essas músicas extras que eles acrescentaram aí realmente só acrescenta mais pra história e pro desenvolvimento de cada personagem falando das músicas então e dos números musicais, né eu adorei todas Under the Sea sempre foi uma das minhas músicas preferidas e tá muito bonito, eu gostei bastante realmente mostra como o fundo do mar é colorido como o fundo do mar é vivo e trouxe toda essa pegada da animação mesmo como eu falei que eu tava com medo do filme ser muito escuro não é quase não é escuro esse filme tipo, as cenas que são escuras é porque tá de noite mesmo ou tá muito lá no fundo do mar nas partes da Ursula, né que ela fica bem lá no fundo do mar num esqueleto, numa carcaça aí de um bicho pré-histórico gigante então tem essa pegada mais sombria mas justamente porque tá mostrando a bruxa do mar a grande vilã do filme porque de resto ele é muito colorido e mesmo essa parte da Ursula, por exemplo ela brilha, né a Ursula é tipo esses animais que ficam nas fossas que brilham mesmo então a Ursula tem os tentáculos dela brilham e tal então eu acho que trouxe uma pegada mesmo colorida pra quando tá escuro e eu gostei bastante disso como eu falei, eu tava com medo do filme ser muito escuro e ele não é então eu gostei, eu tô feliz com a parte visual do filme e com a parte musical também realmente as músicas estão iguaisinhas a da animação e eu preciso destacar aqui a Hailey Bailey que tá impecável como a Ariel a voz dessa menina é assim, surreal ela realmente canta muito isso eu já sabia antes porque quando anunciaram ela, quando ela começou a aparecer e ela é a irmã dela, Chloe eu comecei a ouvir as músicas e realmente as duas tem um alcance vocal maravilhoso elas cantam muito bem e a Hailey como a Ariel caiu como uma luva sério, perfeito mesmo e eu senti também, eu lembrei de mais uma coisa traz um pouquinho do do lore assim, místico, fantástico, mágico das sereias que a voz delas não é só tipo uma voz bonita mas realmente tem alguma propriedade mágica ali, né não explora muito mas fica no subtexto isso então eu achei muito legal trazerem essa parte mais mágica de uma criatura mágica, né então eu acho que é bem isso assim, o que eu achei do filme eu realmente gostei pode ter um problema ou outra pode ter coisa que poderia ter ficado melhor ou não tem algumas partes de CGI, por exemplo que eu ficava meio tipo ai, que estranho isso mas no geral eu tava curtindo tanto filme que eu não me apeguei a essas partes assim, né porque, pô, se for pensar é tudo no fundo do mar não tudo, né mas metade do filme é no fundo do mar então realmente tem aí algumas dificuldades querendo ou não não é um avatar da vida mas tá tão bonito quanto assim, não tão bonito quanto mas tá bem bonito também e... então assim os pequenos problemas que pode ter no filme não me incomodaram eu gostei bastante das atuações eu acho que a Melissa McCarthy com o Ursula a caracterização dela em quesito maquiagem podia ser um pouco melhor mas marcante mesmo, né porque a Ursula tem uma maquiagem super marcante então acho que podia ter caprichado um pouquinho mais nisso mas não que incomode também ela tá incrível no papel eu adorei o menino que faz o Príncipe Eric que eu já esqueci o nome dele é literalmente a cara do Príncipe Eric da animação eu olhava no cinema e ficava tipo como pode ser tão igual um desenho animado eu achei muito, muito legal isso o Javier Bardem com o Rei Tritão eu sinto que ele tava um pouco travado não sei pra mim ele não tava confortável nesse papel não sei se é por causa dos efeitos que tinham que colocar nele da roupa que ele tava usando eu acho que ele tava com uma Barbie com uma peruca não sei se é isso que não tava legal mas eu senti que a atuação dele tava um pouco travada sabe ele não tava confortável ali como o Rei Tritão eu senti isso não que atrapalhe no filme mas eu senti que ele não tava solto ele não tava feliz ali podia estar muito feliz claro mas a sensação que me passou é que ele tava meio tipo travadinho assim no papel e... bom os bichinhos né o Sebastião e o Linguado e o Sabidão no trailer e nas fotos eu tinha achado que tava muito feio e eu tinha certeza que eu ia ter pesadelo com todos eles mas aí no filme fez sentido eles serem do jeito que eles são tipo tá legal eles tão realmente parecendo bichos eu acho que é estranho falar isso porque ainda é estranho ver os os três mas tá melhor do que eu achei que seria então isso pra mim foi um um leve acerto assim não sei se passou por alguma refação de efeito o que quer que seja mas pra mim melhorou chegou a versão final que chegou no cinema tá bem melhor do que o que eles estavam mostrando antes e as dublagens tão incríveis também eu acho que acertaram muito nos atores pra cada um dos três eu realmente gostei bastante de como tá a atuação dos dubladores ali e eu acho que é isso gente que eu tenho pra falar desse filme eu realmente gostei muito eu acho que acertaram em cheio com essa adaptação da animação que ela tá muito fiel tá muito bonita como eu falei as mudanças pra mim foram super positivas e eu gostei eu realmente gostei e eu espero que vocês também gostem de A Que Pena Seria se você já assistiu o filme me conta aqui nos comentários o que você achou e se você ainda não assistiu me conta quais são as suas expectativas o que você espera ver no filme e depois de tudo que eu contei aqui desses spoilers me conta também se você mudou de ideia por enquanto ou vai esperar pra assistir mesmo e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo deixa seu like aqui pra me ajudar compartilha esse vídeo também um beijo e até a próxima